Olá e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do VEDA nesse mês de abril. O que é o VEDA? VEDA é uma sigla para Videos Every Day of April, só que farei diferente, não farei vídeos sentada aqui conversando, dando dicas de livros. Vou dar dicas de livros ao longo do mês, porém não dessa forma sentada, respondendo tag e esses vídeos que já saem normalmente no canal. Eu resolvi adaptar a letra V do VEDA para vlogs, então teremos vlog todos os dias no mês de abril. E eu espero que vocês gostem, porque assim, vlog é um negócio que não dá para deixar pronto com antecedência, então o mês de abril vai ser punk, porque vai ser todo dia, tendo que gravar e editar e ler e postar. E eu não sei se eu vou sobreviver ao mês de abril, mas estamos começando. Hoje nem é abril ainda, hoje ainda é dia 25 de março e eu já estou começando a preparar algumas coisas que já dá para deixar preparado com antecedência, por exemplo, este vlog onde eu vou começar a me organizar. Na verdade já está praticamente tudo organizado, então aqui eu vou só dar uns toques finais, começar a gravar uns vídeos que já dá para começar a gravar e dar uma organizada também em tudo, mostrar como eu estou me organizando também. Então esses primeiros vídeos, esses primeiros vlogs que vão sair, vai ser mais uma coisa assim de preparação para o VEDA de fato. Então nós vamos ter vlogs de organização, de rotina, vou fazer um vlog também para mostrar como que eu tiro as fotos lá para o Instagram, onde eu me inspiro, as coisas que eu uso, como eu tiro foto aqui, como eu organizo tudo. E essa coisa mais de organização mesmo. E aí depois a gente começa com os vlogs mais temáticos, para ficar uma coisa mais dinâmica, não ficar sempre a mesma coisa, tipo, sabe, só lendo. Então eu separei um tema, meio que um desafio para cada vlog e eu espero muito que vocês gostem. Agora eu acabei de gravar um vídeo já, inclusive, daqui a pouco eu vou gravar mais um. Eu falei que não iam ter vídeos sentados, né, falando sobre livros, mas vai ter sim alguns, porque eu precisei dar uma aliviada também em tantos vlogs, mas também são vídeos que vocês gostam bastante de assistir e eu pretendo fazer alguns aí para colocar entre esse tanto de vlog. E aí agora eu vou guardar esses livros que eu gravei nesse primeiro vídeo e depois eu vou, o que eu tenho que fazer agora? Gravar mais um, que é um vlogão pomodoro. E vai ter muito vlogão pomodoro também, se eu não me engano, deixa eu ver. Vai, vai ter muito vlogão pomodoro esse mês de abril. Então já preparei suas leituras, prepara um tempinho para ler junto comigo. E agora eu vou guardar esses livros, então. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que eu organizei as ideias dos vlogs, os desafios, que dia que vai sair cada coisa. Então vamos lá, que o caos está começando. E agora eu vou mostrar para vocês. 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 dia 26 de março, mais um dia aí organizando e pensando em como eu vou dar conta de postar vídeo todo dia no mês de abril. Comecei o dia já dando uma revisão. E já passei o dia já dando uma revisada no planejamento que eu tinha feito aqui no planner e já passei algumas coisas também para o Notion, para o calendário do Notion, que eu tenho um calendário para o canal, um calendário para o Instagram, um calendário para as leituras e um calendário para o TikTok. Então, aqui, lá, assim, quando eu tive a ideia de fazer o VEDA, eu já coloquei aqui os dias que eu saí vídeos, que no caso é todo dia, e já coloquei os vídeos que eu pretendia fazer. E aí, hoje, eu fui revisando para saber o que vai dar para fazer, ou ao longo do passado tempo, do dia que eu tive a ideia até hoje, eu tive outras ideias de vídeos que seriam mais fáceis de executar e talvez mais interessantes também. Então, fui revisando aqui e já passando a limpo para o calendário no Notion. E aí, ao mesmo tempo que eu vou postar vídeo todo dia aqui no canal, eu também quero fazer vários conteúdos, assim, diferentes para o Instagram. O TikTok eu já não sei, né? Porque, assim, eu tenho uma relação ali com o TikTok que tem semana que eu posto cinco vídeos por dia, tem semana que eu não posto nada. E tentando manter uma constância, né? Mas, realmente, é bem difícil manter constância em três redes. Então, eu estava organizando também o que eu ia postar no Instagram ao longo do mês de abril. E aí, eu já estava ali separando umas ideias. Isso foi pela manhã, agora já passa de uma e meia da tarde. E eu estou com uma leitura para ser finalizada aqui, que é a leitura de Lestat. Falta muito pouco. O aplicativo do Booker está me dando duas horas e cinquenta minutos. Então, eu vou fazer uns sprints de uma hora, no caso, três sprints de uma hora, para poder finalizar essa leitura. E nos intervalos, eu vou dando mais uma olhada nos calendários, organizando melhor esses conteúdos que vão sair, pegando algumas inspirações de fotos para fazer, separando os áudios que eu vou usar nos vídeos. Enfim, eu vou me dividir aí entre leitura e organização hoje. Mas, antes disso, eu acho que eu vou fazer um cafezinho, porque eu acabei de almoçar. E eu, depois do almoço, não sou ninguém. Por isso que eu já comecei o dia dando uma organizada nas coisas. Porque, depois do almoço, eu sabia que meu ritmo ia cair um pouco. Então, hoje, estou por conta de finalizar uma leitura e continuar organizando aqui os conteúdos. Não vou gravar nada hoje, eu acho. Na verdade, eu tenho dois vídeos para editar e já programei um vídeo para o mês de abril já também. Então, eu vou fazendo assim aos pouquinhos, para pelo menos quando o mês de abril chegar, eu já estar com tudo encaminhado. E aí, é só ir gravando os vlogs que precisam ser gravados, editar e postar, e tentar ler e tentar sobreviver ao mês de abril. Então, é isso. Eu vou seguir na minha saga aqui de organização e leitura. Qualquer atualização, qualquer coisa diferente que eu vou fazer, eu venho atualizar vocês. É isso. E aí Já estou me preparando para deitar aqui, Mas antes eu queria fazer uma breve atualização de que eu consegui terminar o Vampiro Lestar hoje. Terminei lá pelas seis e meia, quase sete horas da noite. E aí já fui correndo terminar de publicar o vídeo que tinha que sair hoje. E é isso. Depois eu tento escrever um post melhor lá no Instagram para comentar sobre a experiência de leitura desse livro. Mas já adianto que gostei bastante. E tipo, agora são nove e meia da noite e eu já estou indo dormir porque amanhã de meio que eu quero acordar cedo para continuar organizando as coisas do VEDA. Mas até eu dormir, eu vou pegar a Rainha dos Condenados para ler. Pelo que eu vi aqui, tem uma parte que vem antes da primeira parte, que a autora chamou de Proêmio. Nunca ouvi isso antes. Tipo, já vi prólogo, prelúdio, prefácio. É fácil? Enfim, já vi esse nome. Proêmio eu nunca vi. E eu achei que fosse um resumo do que aconteceu no livro anterior, mas tem umas coisas meio diferentes. Então eu vou ler para não correr o risco de perder nada, perder alguma informação importante. E pelo que eu vi, essa parte é bem longa. Então eu não sei se eu vou conseguir passar dela até dormir. Mas eu vou ler o máximo que eu conseguir e amanhã eu sigo firme na leitura de Rainha dos Condenados. Porque eu não queria deixar esse livro para ler no mês que vem, porque mês que vem a gente já vai ler A Hora das Bruxas. Então eu queria ler o máximo que eu conseguir de Rainha dos Condenados esse mês. Então eu vou lá lavar o rosto, deitar e tentar ler um pouquinho antes de dormir. A Hora das Bruxas A Hora das Bruxas Mais um dia da correria de deixar as coisas do VEDA encaminhadas. Não posso dizer prontas, infelizmente, porque já falei que vou postar vlogs todos os dias. E vlog não é uma coisa que dá para postar com muita antecedência. É gravar, deixar programado com muita antecedência. Então hoje eu já vou começar a tirar algumas fotos para o Instagram. E eu preciso gravar mais um vídeo também. E tem acho que mais um vídeo para editar. Por isso hoje eu já estou aqui me arrumando para fazer as fotos. Só que na verdade talvez eu devesse deixar para me arrumar depois. Porque eu ainda vou arrumar o quarto. E talvez eu sue. E aí eu já vou estar arrumada. Mas enfim, isso é contando para outro vlog, para o próximo vlog no caso. Que eu quero deixar o quarto armado. Separar as leituras que eu quero fazer no mês de abril no cantinho. E deixar tudo arrumado mesmo. Para quando eu estiver ali na correria de gravar e editar os vlogs. Não ficar no meio da bagunça. Porque ninguém merece tão monte de coisa para fazer. E aí não conseguir achar nada. Ou ficar tropeçando nas coisas. No meio do caminho. Então hoje eu pretendo arrumar o quarto. Só que como eu falei, isso é conteúdo para um próximo vlog. E agora eu queria conversar um pouco sobre as minhas expectativas para esse vlog. Porque assim, eu sempre, eu acho que eu sempre faço, assim, todo ano. É algum mês de vídeo todo dia. Às vezes eu faço em abril. Às vezes eu faço em novembro. Porque é o mês do meu aniversário. E aí eu gosto de fazer alguma coisa especial. Dessa vez eu estou fazendo em abril. Por mais que no comecinho ali. Eu sei que vai ser um pouco corrido. Mas eu acho que vai dar tudo certo. E se não der também, o que importa. É que eu tentei. E que eu postei o máximo que eu consegui. E eu lembro na época que eu tinha começado o canal, assim. Que eu fui fazer o VEDA pela primeira vez. E aí eu vi algumas pessoas falando que não era bom fazer o VEDA. Porque você dizia para o YouTube que você estava com aquela frequência ali de vídeo todo dia. E aí quando você voltava para o seu ritmo normal. Ele parava de entregar seus vídeos. As pessoas que chegaram ali achando que ia ter sempre vídeo todo dia. Acabavam indo embora e não sei o que. Mas eu acho que eu nunca tive uma experiência ruim, assim. Fazer no VEDA. Além do cansaço, né. E estresse, essas coisas. Em relação a entrega dos vídeos, né. O YouTube já não entrega muito direito, assim. No VEDA não muda muita coisa. Mas eu gosto, assim, de fazer uma coisinha diferente. E tentar impulsionar um pouco o canal, né. Então por isso eu conto com a ajuda de vocês. Eu sei que pode parecer muita coisa ter um vídeo todo dia para assistir de um mesmo canal. Eu sei que nem todo mundo tem tempo para assistir um vídeo novo todo dia. E eu já recebi muitos comentários de pessoas que não conseguem assistir os vídeos todos os dias. Mas eu vou ir lá e tiro o final de semana para maratonar os vídeos. Então, assim, é bom que vocês assistam os vídeos na primeira hora que o vídeo sair. Sim. Mas se não conseguir, não tem problema. Só aparece, deixa um like, deixa um comentário, deixa para assistir depois. Ou deixa o vídeo rolando aí, vai fazer suas coisas. Depois você assiste com calma. São coisas, assim, que ajudam bastante o canal. Eu mesmo, depois que eu criei o canal, eu não tive muito tempo para assistir os vídeos dos canais que eu assistia antes. Mas sempre que eu vejo, assim, que sai um vídeo novo de alguém que eu acompanho, que eu gosto, eu vou lá e deixo um like. Tento assistir um pouquinho, já deixo um comentário. Ou então vou salvando para assistir depois. E porque tem coisas que eu gosto de fazer assistindo vídeo. Então, aí eu tenho aqueles vídeos salvos. para ir assistindo enquanto eu estou fazendo essas coisas. E depois eu volto e comento alguma coisa relacionada ao vídeo. Então, assim, eu sei que tem muitos canais por aí. Obviamente que vocês não acompanham só o meu canal. Mas, assim, só de entrar e já deixar o seu like. Deixar um comentário. Não precisa ser um texto, uma dissertação sobre o que você achou do vídeo, uma resenha do vídeo, críticas analisando cada segundo do vídeo. Não precisa ser esse tipo de comentário. Só marca a sua presença ali e ajuda o YouTube a entender que você quer ver mais e que você está gostando do que vê aqui no canal. E aí ele vai continuar te entregando os meus vídeos. E também vai entregar os vídeos para as pessoas que assistem conteúdos parecidos. E assim, pessoas novas vão chegando aqui. E aí vocês me ajudam a crescer. Eu continuo indicando livros para vocês. E produzindo conteúdos cada vez melhores. Porque isso motiva muito e faz com que eu queira melhorar para atender e responder ao apoio de vocês. Ultimamente eu acho que o canal está numa fase muito boa. Então eu estou com expectativas muito boas para esse verbo. E para esse ano em si com o canal. Vocês podem também sempre comentar aí pedindo vídeos que vocês querem ver. Se vocês viram algum livro aqui pelo quarto. E eu ainda não falei sobre ele. E podem pedir também que eu vou fazer um esforço para atender todos esses pedidos. Mas assim, eu sei que eu não sou uma leitora de livros raivados. E às vezes isso atrapalha pessoas novas a chegarem. Porque as pessoas querem ver o que tem de novo. E eu realmente não estou lendo muito o que tem de novo. E se o que tem de novo me interessar, eu vou ler. Mas se não me interessar no momento, eu não vou ler. Eu não vou ficar lendo as coisas só porque está todo mundo falando desse livro no momento. Inclusive eu acho que isso pode atrapalhar um pouco. Porque eu quando vejo que está todo mundo falando do mesmo livro. Eu sinceramente, eu pulo o conteúdo. Porque assim, sabe o negócio da saturação? Fica saturado. E aí ninguém aguenta. Então assim, eu não vou produzir mais do mesmo. Vou continuar indicando meus livros diferentes aqui. Meus livros que parece que só eu li. E se você se identificou, continua por aqui. Que só vai ter cada vez mais indicações. E isso também, aproveitando que a gente está nessa época. Na verdade já está acabando, né? Essa época dos resultados, das parcerias com as editoras. Mas eu acho que essa minha coisa de não ler muitos livros novos, lançamentos, acaba atrapalhando nisso também. Porque, não sei. Na minha cabeça faz sentido. As editoras querem perfis que estejam sempre falando do que tem de novo. Só que assim, como é que eu vou falar do que tem de novo? Se o que tem de novo está 80 reais. Então a gente fica ali sempre esperando uma promoçãozinha. E mesmo assim, os lançamentos nem sempre entram de promoção, né? Mas eu não posso reclamar porque hoje eu consigo comprar muitos livros com o dinheiro que eu ganhei. Tanto do YouTube quanto de outros trabalhos que eu faço. Então eu não posso dizer que está ruim. Porque eu lembro como era quando eu só podia ficar babando nos livros na internet e dependendo de feira de livro, a livro de 10 reais. Então assim, hoje eu fico até imaginando o que a Mariana de 10 anos atrás acharia da coleção que a gente montou hoje. Então assim, não reclamo. Reclamo do preço do livro, reclamo. Mas hoje pelo menos eu posso pagar por alguns deles, né? Antes eu não podia pagar por nenhuma. Era a base de promoção mesmo. E olha lá, se passasse de 10 reais já não estava dando. Fiz um delineado aqui no formato que eu nunca tinha feito antes. Quero ver reproduzir do outro lado. Eu disse que 2023 seria o ano do canal. E todo mês eu vejo as métricas, eu vejo os vídeos que foram melhores, os vídeos que foram piores, o feedback de vocês. E todo mês eu estudo um pouquinho mais para ver como que o canal pode melhorar. Para fazer essa frase que eu falei lá no começo do ano se tornar realidade. Então fazer com que esse ano seja o ano do canal. E eu acredito que o VEDA seja um desses passos para ajudar a impulsionar o canal. E o VEDA seja um dos passos para ajudar a impulsar o canal.